Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando mais um vídeo. O de hoje é tão especial, mas tão especial, que assim, nem sei como explicar, gente, a sensação maravilhosa, que é compartilhar primeiramente isso tudo com vocês e estar vivendo isso. Hoje a gente vai começar a lavar as roupinhas do meu baby, que tá quase chegando. Olha isso, reto final, gente, ó, já já o Cauã chega, se Deus assim permitir, né? Ele vai vir com muita saúde, fazer muito amor, muita paz pra nós, pra nossa família. E tá na hora de começar a lavar as roupinhas, passar, organizar tudo e ficar só aguardando o tempo dele chegar nas nossas vidas. Então quero compartilhar isso tudo com vocês e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então eu tô aqui, né, gente, no cômodo mais especial de casa, que é o quarto do nosso bebê, né? Tá tudo tão lindo, tô assim, apaixonada. Claro que assim, não tá 100% ainda, porque ainda falta lavar e passar e organizar e depois decorar pra poder finalizar todos os últimos detalhes. Mas assim, já tá ficando tudo muito lindo, tudo bem parecido com o projeto. Em breve vocês vão estar conferindo mais detalhes aqui no canal, quem não conferiu tem vídeo aqui, né, no canal onde eu mostrei o projeto do quarto, mostrei toda a reforma que a gente fez. Então aguardem que eu vou compartilhar todos os detalhes com vocês em breve, tá? E assim, eu vou ter a ajuda da minha mãe pra poder lavar e passar as roupinhas do bebê, que é muita coisa, não são só as roupinhas dele, mas tipo, tem tudo de berço, lençóis, mantas, tem tudo, gente. Tudo a gente vai lavar. A minha mãe falou que tem que lavar e passar tudo. Algumas coisas a gente vai lavar na máquina, confesso, na parte delicada da máquina, porque tem muita coisa, algumas coisas que realmente não dá pra lavar na mão. Mas assim, eu até higienizei a máquina, gravei pra compartilhar com vocês e vou postar pra vocês já já, porque é muito importante higienizar a máquina. Mas assim, gente, higienizar mesmo, deixar ela bem limpinha pra não ter perigo de bactérias. Então vocês vão conferir aí agora como que eu fiz essa higienização da minha máquina de lavar roupa. Tô desinfetando aqui minha máquina de lavar roupas, dei uma esfregada aqui por dentro, lavei também essa parte do filtro. E coloquei agora um litro de água sanitária aqui dentro, um pouquinho de sabão líquido, esse aqui, ó. E vou colocá-la pra bater nível máximo pra desinfetar. Bom, vocês acabaram de conferir, né, como que eu fiz a higienização. Então algumas coisas a gente vai lavar na máquina e outras a gente vai lavar na mão. Inclusive, eu já tinha até compartilhado com vocês em um vídeo de comprinhas, que eu comprei, tipo, bacia, comprei balde, essas coisas pra poder usar só pras roupinhas dele. Deixa separado só pra ele. E eu acho que é mais higienico, inclusive eu comprei um varal de chão só pras roupinhas dele também. Apesar de que eu vou ter que usar o meu também, né, dessa vez, porque realmente é muita coisa pra poder lavar e secar. E eu preciso, né, aproveitar o sol e tudo mais, esse tempo mais quente pra secar rápido e não ficar com aquele cheiro ruim. Porque, gente, nada pior que você lavar roupa e depois perder todo o trabalho porque ficou com cheiro ruim. Apesar de ter vários truques, né, que a gente coloca álcool e tudo mais pra secar mais rápido. Mas realmente, se a gente tiver a oportunidade de lavar num dia mais quente, é melhor porque seca mais rápido. Então bora lá, gente. Eu vou começar a separar as roupinhas aqui, deixar tudo separadinho. Porque já, já, minha mãe vem ajudar. Aí a gente já começa a lavar e vai mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. E até mostrar, né, no vídeo onde os móveis chegaram. A gente posicionou as coisas mais ou menos dentro do guarda-roupa e da cômoda. Só pra poder ter um norte de onde vai ficar cada coisa. Então eu vou tirar tudo, vou colocar numa bacia e vamos começar a organizar pra poder lavar. Separei essa cesta azul grandona e essa outra aqui. E agora eu vou começar a tirar aqui da cômoda todas as roupinhas. Tem que tirar as etiquetas, né, de papel assim também, porque senão vira uma bagunça. Não sei se eu lavo separadinho por tamanhos. Vou ver com a minha mãe certinho, mas tipo, né, já vou tirar tudo aqui dos saquinhos. Aqui também tem mais coisas, mais conjuntinhos dele. Ele tem umas fraldinhas aqui também, ó, que a gente tem que lavar tudinho. Então, bora começar a tirar primeiro as etiquetas. Separei aqui, ó, os bores. Aqui no cantinho tá só as calças. Tudo mini calças. Olha o tamanzinho disso, gente. Que fofura. Ai, muito fofo. Esse aqui eu comprei na Europa, ó, na Primark. Ai, que delicadeza. Muito fofura. Esse aqui ele ganhou um amigo oculto de Natal. É pijaminha. Aí tem a camisetinha. Tem uns boresinhos que eu comprei quando eu fui pra Europa, né. Esse aqui tá até um aninho de idade. São maiorzinhos. E tem muitos piquititinhos fofura, assim, ó. Esse aqui da Free Baby. Olha que lindo. Olha que amor, gente. De selva. Que lindo. E essa malha é tão gostosa da Free Baby. Olha esse de dinossauro. Aí ele ganhou alguns, assim, também, ó. Com o nominho dele. Tem muita coisa linda aqui. Aí tudo que tinha na gaveta eu já tirei. Tirei as etiquetas, né. Os papéis que vêm. E agora eu vou pegar aqui, ó, as fraldinhas. Vou tirar as etiquetinhas das meinhas. Os acessórios dele aqui também. As saídas maternidades. Também tem que tirar tudo. As mantas. Gente, a vovó veio ajudar. Tem que ajudar. Vai lavar as meinhas, roupinhas. Vamos, mãos à obra. Tá na hora, gente. É, relembrar, né. Porque já tem muito tempo que você não lava roupinha de bebê. É, o pessoal tá com saudade do seu. Falou que você sumiu. Não tem de verdade. Não tô sumida, não. Só não aparece, né. Não, não é verdade. Ó, gente. Separamos as meinhas aqui, ó. Olha o tanto de meinha. Duvinha, toquinha. Aqui mais roupinhas. Tô tirando aqui, ó, o restante das etiquetas, dos papéis. Os plástiquinhos. E a gente começa a lavar. Só esse processo de tirar a etiqueta demora bastante. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tá pendurada. Tirar todas as etiquetas pra, enfim, a gente começar a lavar. A gente vai lavar hoje só as roupinhas e bichinhos. As outras coisas, tipo roupa de cama e tal, a gente vai lavar depois. Pronto, gente. Conseguimos tirar tudo. Todas as etiquetas, sacolas, né, papéis. São as roupinhas. Aqui tem roupa de cama, tem coelho. Aqui tem os bichinhos, que a gente vai lavar tudo também. Tem mais roupa de cama. Tem kit beço, também sol. Mais bichinhos aqui. Tem a cortina aqui também. Ó, tiramos tudo. Aqui dentro do becinho a gente deixa só essa trança que vem no ninho. Depois a gente vai ver como que a gente vai lavar. Mas o bom é que a maioria das coisas, ó, solta. Tipo, tem fechinho. Então ficou só as almofadas aqui. No kit beço. Aí as capinhas a gente conseguiu tirar. Agora é só colocar pra lavar, né, mãe? Vamos, vamos começar. Mãos a obras, né? Mãos a obras. Olha que bonitinho, gente, esse aqui. Esse eu comprei em Londres. Tipo um ursinho de pelúcia. Olha que bonitinho esse. Olha muito fofo. Minha mãe higienizou tudo aqui. Eu comprei essa bacia, esse balde, pra poder lavar as coisinhas do Cauã. A máquina já tá higienizada. E a gente vai começar a lavar primeiro as roupinhas. Algumas roupinhas vão ser na mão e outras vão ser na máquina. As mais delicadinhas, assim, que tem mais detalhes ou que tem perigo de manchar, a gente vai lavar na mão. E o restante a gente vai colocar na máquina, na função delicada. Gente, as meinhas, luvinhas, tudo que é pequenininho assim, ó, toquinhas. A gente colocou nesses saquinhos, que é pra roupas delicadas. E é mais prático porque senão fica tudo perdido. Olha o tanto. Na hora de tirar da máquina. É, na hora de tirar da máquina é uma loucura, se não tiver assim. Então a gente vai colocar nesse saquinho pra lavar. Aí minha mãe tá desvirando tudo. E separando, porque tem peças que são na mão. Outras a gente vai colocar na máquina. E não pode misturar também nas coloridas, tipo vermelho e tal, com as brancas. Então aqui a gente tá colocando, tipo, as mais neutras. Off white, até tem um cinza aqui, mas cinza não solta tinta. Gente, ó, então colocamos. A máquina tá lotada. As roupinhas aqui, que podem ir à máquina. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai usar pra lavar. Tipo sabão de coco. Esse aqui a gente vai usar pra lavar na mão. No lugar do amaciante aqui, eu vou usar o vinagre de álcool. E esse amaciante eu vou deixar pra usar mais algumas outras coisas dele. O sabão, pra poder lavar essas roupas, a gente vai usar esse líquido, que é de coco. Que é pras roupas finas e delicadas. E pras roupinhas, vou usar o vinagre de álcool, pra não dar cheiro. Aí a gente vai colocar na função roupa de bebê, que a minha máquina tem, ó, opção. Que é uma lavagem delicada. E vou colocar molho curto, gente. Que é só pra poder lavar mesmo, que é mais rápido e passar fácil. Porque aí não fica torcendo muito. Bom dia! Já é outro dia, né? A gente vai ter que fazer tudo aos poucos. Porque realmente é bastante coisa. Mas tá tudo separado aqui. Minha mãe separou também algumas cores. O que eu posso colocar na máquina e tudo mais. Então eu vou colocar a máquina já pra funcionar, gente. Aproveitar o tempo, né? O sol. Vou colocar mais roupa pra bater. Aí eu tô usando esse sabão de coco, que ele é delicado, pra lavar as roupas. E pra deixá-las macias. A gente assistiu até uma matéria do Dr. Bactéria, onde ele explicou que o vinagre de álcool é ótimo pra deixar as roupas macias do bebê. E ele não dá cheiro. Então ele falou que pode usar, sem perigo algum, pra lavar as roupinhas do bebê, o vinagre de álcool no lugar do amaciante. Então a gente tá usando esse combo aqui na máquina. E na mão vai usar esse sabão aqui, gente, ó. Que é um sabão de coco. Olha o tanto de roupinhas. Papai que estendeu tudo. Aqui, gente, é a maioria coisas branquinhas, né? Mais clarinhas. A gente comprou esse varal que eu mostrei pra vocês há pouco tempo em um vlog. Só pra deixar as coisinhas dele. Aí a gente higienizou com álcool esse varal. E esse outro já é o varal que eu tenho. Também higienizamos e colocamos as outras roupinhas. Os bores a gente pendurou assim, ó. Ao contrário, né? E abutuamos um botãozinho. Pra poder facilitar e não precisar usar um monte de pregador. A gente só colocou pregador em alguns que são blusinhas, ou é macacão. Aqui as calças. A gente pendurou de ladinho. Dei até uma naninha aqui. E aí agora é só aguardar secar. E, gente, meias, peças menorzinhas. A gente tá colocando esses saquinhos assim, ó. Que aí não perde dentro da máquina e fica mais fácil na hora de estender. E protege também. Isso aqui é ótimo pra roupa delicada. Aquelas mais delicadinhas ainda. É muito prático esse saquinho. Agora, gente, aqui na máquina eu coloquei lençol, capa de travesseiro, capa das almofadas, inclusive da amamentação, do trocador. Coloquei todas as capas possíveis. Também o kit berço. Já coloquei aqui pra lavar. Sempre na função de roupa delicada e roupa de bebê. E olha, o varal tá lotado. Aqui tem essas roupinhas, né, no tom de azul e algumas mais escuras aqui também. As claras estão quase todas secas. Inclusive, já recolhi várias. Tirei as roupas, né, que já estavam secas. E agora coloquei as roupas de cama. Vários lençóis e capinhas. Tem até um travesseiro aqui do ninho. As roupas que a gente lavou na máquina, praticamente tudo já foi lavado. Então aqui tô recolhendo as últimas roupas de cama. Estão secas. Tem esses dois lençóis que ainda estão um pouquinho úmidos na parte de baixo. Então vou esperar um pouco mais. E o que a gente lavou na máquina também? Os ursinhos de pelúcia. Esses grandões. E assim, não tem problema, não estraga. Coloquei na função, claro, né, de roupa delicada, roupa de bebê. Também essas almofadinhas, assim, ó, de bebê conforto. E ele sai praticamente seco, porque centrifuga, né? Então eu pendurei pela orelhinha e vou deixar secar. Pronto, gente. As últimas peças, que são as pelúcias, né, as mantas de pelúcia. Assim. Assim. Soft. Coeiro, que também é abeludado por baixo. Travesseirinhos. Tem essa outra mantinha aqui também. E os bichinhos de pelúcia que eu já mostrei pra vocês, juntamente com as almofadinhas e os travesseiros. Agora é só aguardar secar. Tá aí a dica. Eu coloquei também no modo de lavagem delicada essa trança do ninho. E lavou direitinho, ó. Porque isso aqui é difícil de lavar, hein. Aí eu coloquei só agitação, enxágue e pra centrifugar. Nós vamos saboar as roupinhas. Como são roupas pretas, a gente não vai poder ficar deixando de olho, não. Vou dar uma esfregada direitinho, vou saboar bem, porque é avesso. Também na hora de passar, esteriliza direitinho, né. A gente vai saboar uma a uma, pra ficar bem limpinha, né. Tirar as bactérias que possam ter de sujo. A gente vai lavar e enxáguar, pra dar pra secar. Geralmente roupa preta tem a tendência de soltar tinta, né. A gente tem que lavar assim. Esfregar direitinho, mas não pode ficar de olho. E pra lavar as roupas na mão, a mamãe tá usando sabão de coco. Embarco. Achando, gente, que eu vou ficar pra sempre passando roupa. Olha isso. Muita roupa pra poder passar. Aqui estão os ursinhos que a gente lavou. Também essas capinhas, ó, da cadeirinha de descanso. Tem umas capinhas aqui também. Já terminamos de lavar as roupas do Kawan, agora eu vou lavar as minhas. Eu comprei dessa marca, ó, a calcinha pós-parto. Que ela é mais altinha assim. Comprei esse, né, um shortinho, uma bermuda, né. Com cintura alta. Assim. Sutiã de amamentação eu tenho vários. Tenho esse que é lindo estampado. Esse aqui. Tenho esses aqui, que é daquela marca... Deixa eu ver aqui. Essa, ó, é um kitzinho com dois. Ele é bem bonitinho. Esse não tem bojo. Aí tem o rosa e tem o preto. Achei bom pra usar com camisola. E aqui tem outras coisas. Tem outro sutiã de amamentação também aqui. Esse rosinha. Aí eu vou lavar agora. Por fim, gente, eu vou lavar aqui, ó, a cortina do quarto dele. Já lavei o blackout. Agora eu vou lavar a cortina. Pra tirar o pó, né, também o cheiro de tecido, por ser novinha. Deixa ela bem cheirosinha e limpinha. Oi, gente! Retornando a esse vlog. Conseguimos lavar todas as roupinhas. Minha mãe ajudou lavando as roupinhas na mão. Aquele dia também que vocês conferiram. E o restante eu lavei na máquina mesmo, com a ajuda do maridão. A gente não lavou tão rápido, porque a gente teve, né, alguns imprevistos no caminho. Tipo, choveu bastante. Então, perdemos o sol. Aí acaba dificultando pra secar, como era muita coisa. A gente teve que aguardar o tempo melhorar. Mas, enfim, conseguimos lavar tudo, tudo, tudo. Agora é hora de começar a passar. Já tem alguns dias que a gente lava. Agora a gente limpou um espaço ali no guarda-roupa. Também na cômoda eu vou começar a passar e dobrar e deixar tudo guardadinho ali. O dia que for organizar, eu faço um outro vlog e compartilho com vocês. Essa pilha de roupa aqui que tá na poltrona. Colocamos esse lençol pra proteger, né, de poeira. E eu tô dando uma organizada aqui agora. Tô dando uma separada pra começar a passar. Inclusive, peguei esse protetor do ferro. Vamos começar a organizar isso daqui. Gente, ó, já posicionei a tábua de passar aqui. Meu ferro é esse, ele é a vapor. Separei as roupinhas aqui. Algumas, né, porque o restante ainda tá aqui. Então, eu vou aos poucos. Aí aqui tem os macacões, tem mantas. Tem casaquinhos e blusas e camisetas. Algumas toalhinhas de boca, né, paninho de boca. Calças. Esses bóris de manga. E os bóris sem manga. E também tem outros itens aqui. Aí tô dando uma organizada pra começar a passar tudo. Gente, eu tô passando do avesso. Depois eu viro e passo do outro lado também. Que aí não tem perigo, né? E mata tudo que tiver. Caso tenha posado algum bichinho quando tava estendido e tal. Então, primeiro eu passo aqui. É um trabalho de formiguinha. De formiguinha e de coelhinho, né, amor? É, tem um coelhinho aqui, ó. Mas a gente vai acabar. Mais fofo. Não tenho maturidade, gente. Olha, tem uma iziquinha dessa calça. Prontinho. Já podemos ir pra próxima. Ó, tô deixando dobradinho assim. Depois do dia de organizar, né, é só colocar certinho nos locais. Tô passando tudo. Inclusive, essas almofadinhas assim, ó. Eu pego com ferro. Venho passando assim por cima, nos meiozinhos. Essa aqui é a almofada do bebê conforto. E aí tô passando tudo. Tudo que pode ser passado, eu tô passando. Ó, já passei essas fraldinhas. Aqui tem umas mantinhas já passadas. Tem muitas roupinhas aqui também que eu já passei. Gente, meu ferro, ele é a vapor. Então, agora acabou a água, mas eu enchi ele e coloquei no máximo. E passei isso tudo aqui, ó. Todos os bichinhos, almofadas. Passei tudo com vapor. Tá vendo esses bichinhos aqui? São mordedores. Deixei tudo passadinho. Higienizamos também o berço, né? E colocamos aqui dentro. Agora vamos cobrir pra poder proteger da poeira. Até organizar tudo. Olha quem tá passando também. Passar pra ajudar a esposa. É, o papai, gente. O papai também tá ajudando a passar. Roupinhas do baby. Olha. Passou bastante? Já passou. Passado. Olha, gente. O papai arrasando. Tô tirando algumas etiquetas grandes também. E linhas. Porque, tipo, essas minhas vêm com muita linha por dentro. Tô tirando tudo porque eu dei uma pesquisada. O pessoal também tinha falado da síndrome do tourniquete. Depois dêem um Google pra conhecer mais. Essas linhas podem prender a circulação do bebê. No dedinho, né? No pé ou na mão, se tiver na luvinha. Então é ideal tirar. Porque, olha só. Tô fazendo uma limpinha aqui. Pessoal, vim finalizar, enfim, o vlog, né? De lavando e passando as roupinhas do bebê. Tá tudo já prontinho, assim, né? Pra organizar agora. É... Agora sim. Já posso começar a arrumar as gavetinhas. O guarda-roupa dele. Montar a malinha. Porque tá tudo passado e limpinho, cheirosinho. Pronto pra ele usar. Ai, gente, que felicidade. O bom é que todo mundo ajudou, né? Minha mãe ajudou a lavar. Minha mãe ajudou a passar. Ele passou muita roupa. Ele passou quase tudo, pra falar a verdade. Eu passei o início. E o restante ele passou tudo. E ele foi bem rápido. Porque, assim, né, gente? Temos uma pequena limitação. Tentei passar sentada, pra poder facilitar. Mas aí a barriga não me deixa chegar muito perto da roupa. Então, assim, acaba dificultando um pouco. E aí o papai arrasou nessa parte. E a vovó lavando as roupinhas na mão. Então, tudo certo. Tudo limpinho já pra ele. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa fase. Dessa etapa dos preparativos pra chegada do bebê. Clique em gostei e se curtiu. Vem se inscrever. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. A gente tem vídeo segunda, terça, quinta e sexta, às 8 horas da manhã aqui no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram pra me acompanhar no dia a dia. E em breve a gente vai ter vídeo mostrando toda a organização do quarto dele. Também decoração. E depois, por fim, né, o tour do quartinho. E é isso, gente. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E é isso. Tchau!